Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios Capítulo 1 Prefácio e Saudação Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bênçãos de Deus em Jesus Cristo Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco, em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, e manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus. Acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Capítulo 2 A Salvação pela Graça Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, também antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. A salvação dos judeus e dos gentios. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, Ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e os que estavam perto. Porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. assim que, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Capítulo 3 O Mistério da Vocação dos Gentios Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando lê-lhes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus e me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério e desde os séculos esteve o culto em Deus e tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. A ORAÇÃO de Paulo Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poder-des perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo e excede todo o entendimento para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera. Há esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações para todos sempre. Amém. Capítulo 4 A Unidade da Fé Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. apóstolos, outros, para evangelistas, outros, para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. A Santidade Cristã E digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. capítulo 5 Exortação ao amor e à pureza Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Nem torpesas, nem palavras vãs, nem chocarrices que não convêm, mas antes ações de graças. Porque bem sabês isto, que nenhum defasso ou impuro ou avarento o qual é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo era estrevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. por isso diz, por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Os deveres do casamento Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como as seus próprios corpos. quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim, também, vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher reverencie o marido. Capítulo 6 Filhos e Pais Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Servos e Senhores Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. A armadura espiritual dos cristãos no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. estai, pois, firmes, tendo singidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando misto com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do evangelho pelo qual sou embaixador em cadeias para que possa falar dele livremente como me convém falar saudação ora para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço tíquico irmão amado e fiel ministro do senhor vos informará de tudo o qual vos enviei para o mesmo fim para que saibais do nosso estado e ele console os vossos corações paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do senhor Jesus Cristo a graça seja com todos os que amam a nosso senhor Jesus Cristo em sinceridade amém